Oi minha gente, eu sou Ari Rocha e eu vou mostrar pra vocês a tatuagem da Larissa. A Larissa escolheu um lírio da aranha vermelha ou uma licoris radiata. Essa é uma flor originária da China que foi levada pro Japão e comumente ela é plantada nos cemitérios. Por ser uma planta venenosa a determinados animais roedores e escavadores, eles plantam ao redor dos tomos pra poder espantá-los e assim fazer com que esses animais se mantivessem longe dos corpos dos entes queridos. Então a licoris ela adquiriu uma simbologia no Japão relacionada à morte. Há uma morte como passagem, há uma morte como saudade e a Larissa resolveu utilizar a licoris pra simbolizar a saudade de uma amiga querida. E é isso, tá aí o resultado, espero que vocês gostem. Grande cheiro! É o meu trabalho. É o meu trabalho.